Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. É com muita felicidade que me apresento ao Botafogo. É um desafio difícil, é verdade que temos muitas dificuldades estruturais, temos algumas dificuldades em relação a espaços de treino, de organização, mas o que senti desde o primeiro momento é que aqui há muita vontade de se trabalhar. No Botafogo há muita gente com talento e com trabalho, e isso facilita ainda mais as coisas, afirmou Castro, em suas primeiras palavras. Eu escolhi o Botafogo. Realmente tive outros convites, foi uma escolha consciente. Apesar de todas as dificuldades que já disse, acredito muito no projeto, no que o John Textor quer para o projeto, acredito muito nos torcedores, na estrutura e nas pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Sou uma pessoa de convicções, quando acredito me entrego por completo, completou. Antes de Luiz Castro falar, John Textor fez a introdução, elogiou as qualidades do novo comandante e explicou a demora na negociação, visto que o português ainda tinha contrato em vigor com o Aldo Rayu, do Catar. Obrigado a todos por virem. É o início do que todos queremos falar, que é futebol. Luiz Castro é um professor incrível, com uma grande história e reputação internacional em construir sistemas, academias, talentos. Além de técnico, é um grande gestor. Desenvolve grandes técnicas que serão utilizadas aqui. Foi a minha primeira escolha desde o início, tinha responsabilidades lá no Oriente Médio, mas estou muito feliz de tê-lo aqui. É um homem de palavra, concluiu seu trabalho lá. Então temos aqui diante de nós um campeão que com sua experiência vai ajudar o Botafogo a conquistar outros campeonatos, disse Textor. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.